Nós estamos na rota dos tapetes orientais, mais de 2 mil e 1 tapetes na maior promoção do milênio. Onde que é? Aqui no Morales, gente. Bota tapete nisso, 2 mil e 1, muito mais. Gente, se você não comprou o tapete de pé, se você precisa, ou tapete oriental, vem nas lojas do Morales, eu tenho certeza que eu tenho um tapete pra você aqui por um preço bom. Vamos mostrar, encontrou etiqueta vermelha? 50% de conto. Olha só, HB de desenho, cores e padrões exclusivos. M de Morales. M de tapete assinado, não tem lugar nenhum, não tem casa nenhuma, só no Morales. Grande quantidade e grande variedade. Vamos dar um exemplo de 50%? Gira, gira mais um, S. Mais um, gente, olha lá. O HB, por exemplo, esse, etiqueta vermelha, ele custava 1.750, a medida 2 por 2,5. Tá saindo 875. Agora corre lá, que a gente quer te mostrar uma pilha, porque tem diversas medidas, inclusive o HB redondo, não é, Morales? A pilha que nós vamos mostrar agora, que o Marcelo tá lá na ponta, é a medida 1,70 por 2,40. Olha que tapete maravilhoso, olha a quantidade e a variedade de tapetes que nós temos. Vamos lá, um exemplo desse tapete. Tudo com etiqueta vermelha, com 50% de desconto, olha lá. 1,70 por 2,40, de 1.428 por... 714. Pressão, hein? É bonito ou não é? E tem muito mais, vira lá. É legal demais. Girou agora, olha, olha um tom mais escuro, que legal. Agora no fundo, Cláudio, nós temos o que Língua B. Campeão de venda, 50% de desconto, a medida, ele tá no chão, olha. 1,20 por 1,80. Tem uma grande quantidade, tem uma grande variedade de tapetes. E tava 180 reais, ele tá por 90 reais em três vezes o cartão. Legal, e agora tem um pouquinho menor, fica ali no beira de cama. 90 por 1,60, de 140 por apenas 70 reais. Agora mostra esse chiquérrimo, esse é o Ziegler, é isso? Esse é o Ziegler, indiano, maravilhoso. Tem um tapete de 3x2, de 2.400 reais por apenas, gente, 1.200. Um tapetão como esse, 1.200 reais? Só 1.200. Será que você vai fazer? Você tem em quatro shoppings, no Shopping Adorado, no Morumbi Shopping, no Shopping Jadisul e também lá no Shopping Ibirapuera, 0800. No piso Jurupe, 0800, 114466, ou se não você vai entrar no nosso site campeão. www. Novíssimo pra você, tapetesorientais.com.br, tudo sobre tapetes orientais. Encontrou a etiqueta vermelha, 50% de compras, certo? Exatamente. Morales. É isso aí.